Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, acorda o bezerri... Não adianta fingir não, que você acordou, mulher! Hã? Bota aqui! Preparada? Bom dia, gata! Bora acordar pra fazer o fantasminha, maluco? Bem-vindos a mais um dia maluco no colégio! Ai, gente, mais um dia maluco! Ô, Gegê, do quê, Totô? Dá um grito aí no banheiro! Não, outra coisa! Cabelo maluco! Cabelo maluco! Adivinha onde isso aqui vai, galera? Vocês sabem, né, porque vocês viram o vídeo da semana passada que eu contei todos os segredos que eu ia fazer. Ó, se tiver na cabeça da Totô... Eu tô com medo do balão te levar, Totô! Eu tô bem! Imagina, ele te leva pro céu! Ah, eu tô esperando me ajudar aqui pra me ajudar. Vamos encher muito os balões. Vai ficar assim, ó, na cabeça dela. E o fantasminha. Ai, eu posso te ajudar? Claro, então vai logo aí, ó, que já são sete horas. Escova o dente. Sete horas? Aham, a gente só tem 30 minutos. Tô pronta? A calça, escova o dente, então... Não vai funcionar assim, ó. Bastante bexiga e dente. Eu tô enchendo aqui, ó. E é um gás hélio. Segura. Se soltar. Ele vai pro alto. Tu bota aqui. E só faz assim pro lado, ó. Vai segurando, vai. Agora mexe pro outro lado, assim. Ah! Tem que segurar. Mamãe, eu sei. Encheu muito. Olha o tanto de balão. Mamãe, vai ser tudo por minha cabeça? Vai. Eu lembro, perco de paz e paz e paz. Ai, que susto. Vai, vamos começar o penteado ou acho que tá bom de balão? Tá bom de balão. Meu Deus, olha isso. É muito bom. Bora começar o penteado, galera? É super fácil. É só ter paciência pra ir alarrando. A gente vai começar assim. Já limpou? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, seis. Um, dois, cinco, seis, sete, 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 o que você acha desse penteado não sei se vai ficar muito bom não não confia na sua mão olha esse corquinho é pequenininho mas você quer maior? ai que pequenininho é porque o outro eu achei muito gigante você não achou? agora é pequenininho pega uma pequenininha pra mamãe preto você sabe isso aqui? guardanapo deixa eu lavar a boca depois eu posso ir e lavar a minha boca aqui ai eu pego isso aqui e lavo a minha boca eu corto assim na sala de aula sabe o que eu vou fazer? corta assim na sala de aula começa com a minha amiga e ela fala você tem papel? eu tenho papel muito medo vai deixar isso aqui? aham porque nossa mamãe imagina eu cortar a conversa com a minha amiga? acho que todo mundo vai ficar com medo do cabelo do doutor a gente pode dar uma cortadinha ai assim é mamãe cuidado do mundo cortar meu cabelo e essa essa tesoura ai da minha escola agora canetinha minha canetinha na verdade eu tava tentando achar mamãe eu tava tentando achar essa canetinha preta onde você enfiou? não enfia lugar nenhum tava na sua mesa peguei agora de manhã mamãe posso falar uma coisa pra eles? deixa o like se inscreva no canal se inscreva no canal ative o sininho mudar ele… ele sem orelha ele com orelha ele sem orelha torto vai subir muito o que a minha filha escreveu no papel, gente? pareceu vaca mas não é vaca gente, tá escrito louca louca? eu achei que era linda a mamãe é louca vocês acham, gente? acho que eles não acham, não só você que acha eu nasci de você então eu sou igual a você então se eu sou louca, você é louquinha não bombaste eu ia fazer maquiagem na Toton mas não vai dar tempo, gente então é melhor eu focar aqui no cabelo e ela passa só um blushzinho tá ótimo mas eu ia fazer um fantasminha ah, mas é o cabelo, maluco não é o dia do da maquiagem, maluco tá ficando mágico olha isso e eu sou concentrada no rímel gente, sabia que eu tenho três rímel? esse que é meu segundo, que é meu prova da água eu não tô usando porque ele não sai, gente ele não sai e terceiro, esse aqui, ó era da mamãe só que aí ela comprou esse aqui agora é dela então a gente vai trocar nossa, estamos na hora você passa com esse? sim esse não pega, filha passa com... gente, tá ficando irada porque a galerinha aqui não tá conseguindo ver o cabelo mas eu vou mostrar calma aí o último balão eles também não parece aqueles filmes tan, 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 tan tem esse aqui quer colocar mais? balão ou tá bom? tá bom vai, bota a blusa porque dá pra ir vai ai, que legal fecha ali na frente falando, mas a blusa não vai me incomodar o cabelo levanta, levanta, filha pressa, pressa, pressa vai, vai mas sai daí é pra sair agora com vocês a fantasminha mais linda desse universo ficou muito maneiro gente ficou legalzão pra caramba ai, ficou muito legal filha ficou um fantasminha realmente estão preparados pra ver a nossa fantasminha você tá olhando o espelho? que linda não, é linda olha lá olha até onde tá indo os balões gente acho que talvez ela nem consiga se enxergar quer ir lá na sala pra você ir da sala? quer então vamos a gente já vai indo pro colégio então porque tá na hora cuidado na hora de passar na porta vai lá na sala vai fantasminha oh my god olha isso olha isso que maluca a mãe da Tontô tô vendendo balão isso vende fala dezão vai dezão cada um quem quer? quem quer? dezão então é isso gente a gente tá indo pro colégio atrasadas mas atrasadas mas com o nosso cabelo lindo né vem vamos olha aqui fantasminha dá tchau tchau do fantasminha se vocês gostaram deixa o like até o próximo vídeo tchau